Nós cremos Deus, que haja o que houver, Tu és fiel, Tu és o Deus fiel, Tu és o Deus fiel, Tu és o Deus fiel Será que você pode lembrar aí de algum momento em que Deus foi fiel na sua vida, meu amor? Pode lembrar de algum milagre que Ele já realizou, eu tenho uma notícia boa pra você O depósito de milagres de Deus não encerrou, não De onde veio tem mais Confio em Ti, quando vem o temporal Confio em Ti, quando vem o dia mau Deus, eu confio em Ti, quando sopra o vento E quando não entendo nada do que está acontecendo Eu só sei que quando eu estou fraco Tua força se aperfeiçoo em mim Eu só sei que quando eu fracasso Tu és fiel Esse é o nosso Deus, mesmo assim Aleluia Fiel, tu és fiel E eu me prostro aos teus pés Porque tu és, tu és fiel E eu me prostro aos teus pés Porque tu és, tu és fiel E eu me prostro aos teus pés Deus fiel, Deus fiel Fiel, tu és fiel Tu és fiel Eu só sei que quando eu estou fraco O que que acontece? Tua força se aperfeiçoa em mim Eu só sei que quando eu fracasso Tu és fiel Mesmo assim Então declare Fiel, tu és fiel E eu me prostro aos teus pés Porque tu és, tu és fiel Tu és fiel E eu me prostro aos teus pés Porque tu és, tu és fiel E eu me prostro aos teus pés Deus fiel Deus fiel Fiel Tu és fiel Tu és fiel Deus fiel Deus fiel Te adoramos nessa noite Oh, adore ao Deus fiel Ele é o dono de tudo Ele está no controle Aleluia Te adoramos, Deus Te adoramos, Deus Te adoramos, Deus Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dia Contém Com bênção Com bênção em mim Tua Bênção Tua Bênção Pe quem Duas t Mutler Deus fiel Pai indivítenção Tua Bênção Te adoramos, Deus Que d услышá Tu és fiel, Senhor Mouse Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Fiel, fiel Tu és fiel Cante E eu me prostro aos Teus pés Porque Tu és Tu és fiel Tu és fiel E eu me prostro aos Teus pés Porque Tu és Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Adore, ó Deus fiel nessa noite Oh, Tu estás no contrô Oh, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos Nós estamos em posição de vitória, Deus Trostrados aos Teus pés Declarando quem Tu és Tu és o Deus fiel O Deus fiel O Deus fiel O Deus que cuida de nós O Deus que está no contrário O Deus fiel Fiel Tu és fiel Eu me prostro aos Teus pés Tu és fiel 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 Tu es fiel Prin stole